Isabela 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 O meu amor É tudo, tudo que tenho pra ti É o amor Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu desejo é Como um fogo Que anda sem fim Ela é tão louco Que nunca, nunca senti Tu és a mulher Mas bela que eu vi És uma celeia Que chama por mim Morena bonita Bem que eu estou aqui Tu és o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela Isabela Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Isabela És o meu sonho És a minha paixão O teu amor O teu amor É o amor É o amor Que eu procuro Desde que te vi Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado E desesperado Tão apaixonado E a minha certeza Isabela Tu és a tona do meu coração Isabela Isabela És o meu sonho És a minha paixão Isabela 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 Se inscreva no canal